A gente criou o podcast e falou, chega né? Deu né? Chega, vamos ser rico e foda-se É, vamos, vamos, porra Carlinhos, antes dos vídeos, você já trampou de outras coisas? Já, 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 negócio Vendedor, radialista Fiz um jornalzinho lá na cidade E fotógrafo E carregador de feira logo no começo Várias coisas, pô, eu ficava tentando Então você gostava da mídia também, tipo, você falou Você queria ser famoso Mas eu queria ser mais rico Pra falar a verdade, ser rico mesmo, assim Ter dinheiro mesmo Então se a fama era o mais rápido, eu que imaginava Né, que eu digo, não, qual o seu talento? Nenhum Você me perguntava qual é o meu talento, eu não sei imitar Eu não sei cantar, eu não sei fazer uma cambalhota, eu não sei Entendeu? Eu não tenho nada disso Fui lá no alto as horas, o Serginho, conta uma piada E que piada? Eu vim pra sentar, pra conversar Ele falou isso? Conta uma piada? E eu contei, uma piada toda torta Porque na hora eu não me lembro, entendeu? Aí eu vim pra sentar, pra ser artista Pra ficar conversando, dando opinião de qualquer coisa Só tá ali É, então tem essa parada aí, né? Mas eu fiz muita coisa, véi Radialista, você falou que você trocou Fui radialista, porque assim E você vê que minha língua é presa Não sei se vocês perceberam Eu vou trocar várias R pelo L E aí eu disse, pronto O que é que é ser famoso aqui nessa cidade? 60 mil habitantes Rádio, né? Eu fui lá bater na porta da rádio E disse, olha Sou bom Eu tenho um curso de radialista Porra nenhuma, não tinha nada Nossa, cara de pau Tenho um curso de radialista Pá, isso, aquilo, outro Vamos fazer um teste E aí o pessoal aceitou, né? Vamos fazer um teste A gente fez um programa lá de rádio Aí eu chamei hoje Que é o Lucas, né? Que é meu marido Chamei o Lucas, eu chamei uma amiga nossa E fizemos uma rádio meio maluca e tal Só que a gente foi demitido Porque chamava muito palavrão E a rádio era evangélica Ficou quanto tempo? Aí os pastores foram e disseram Olha, ou eles ou a gente Ou esse profano Ou a palavra de Deus É claro que a gente ia perder, né? Mas você ficou quanto tempo com esse programa? Cara, ainda fiquei mais de um ano Ainda fiquei um ano Fiquei, fiquei, fiquei Mais de um ano Tinha audiência Porque tinha audiência Aí a gente começou a se achar E começou a falar o que quisesse, né? Aí os pastores Não pode isso Nada, a gente manda essa porra Aí tiraram a gente Puta que pariu Na hora que você achou Que você ia ficar rico Na hora que eu achei Mas não ia ficar não aí, gente Ficou difícil Porque tinha negócio de permuta lá, né? Ah, já tinha isso? Já tinha permuta no rádio Né? Então, só que aí Era de restaurante E a gente ia comer as coisas E não vinha o dinheiro nunca Então era só as permuta das coisas Ah, tá Você divulgava na rádio Abraça pro restaurante Sim, aí ela comia Pô, aí a roupa Aí ela pegava as roupas E dinheiro nunca veio Esse um ano mesmo lá Eu só peguei dinheiro duas vezes Não, mas quando a gente também Você fala assim Pô, quando não tem nada A gente já começa a almoçar E jantar de graça Aí já melhorou É o primeiro passo É, mas o ruim era Vim do restaurante a pé Porque você não tinha o dinheiro Nem do ônibus pra vir Então você comia Desgastava o almoço Todinho subindo a avenida Depois desse uma ladeira Que havia um buraco Do cara Você desce uma ladeira Não É graça a Deus Passou Ele encarou a história No meio Foi, foi tempo Eu nem voltava Mas acho que o Carlinhos Que popularizou essa parada De ficar filmando Pessoal dentro de casa Sim, sim Porque antes o Instagram Ainda é bastante Mas eu lembro que antes O Instagram só era tipo Os meus carrões As minhas rouponas A minha comida foda O meu rolê foda As viagens Isso O Instagram era elitizado, né Então o povão Tava no Facebook E nas outras plataformas Da época Mas quando a gente Foi pro Instagram Justamente a gente fez isso Levou a galera Começou a filmar E criar personagens, né Essa parada de personagens Então foi a gente Que começou De fazer as turmas E fazer as festas De influenciador Então vamos fazer O San João da Vila Ela chamava os influenciadores De cada região E juntava E fazia as festas E hoje as casas A gente juntava o povo Na casa Influenciadores Hoje você vê várias casas Acontecendo em paralelo Que é muito É muito que acontecia Lá na Vila A Vila hoje em dia Como que tá? Virou o ponto turístico Da cidade Eu imagino A sua casa Tá lá O Calilhos maravilhoso É, não É o tempo todo Tanto é que a gente Tem horário de visitação O quê? É, pô Até agora na pandemia A gente pede pras pessoas Não irem Mesmo assim ainda vão E é Mas normalmente Sem pandemia Era 400 pessoas por dia No mínimo, assim Caralho, Calilhos O quê? Mudou muito, assim Hoje teve gente Tem vídeos aí no Instagram Você vai ver Que tem mais de mil pessoas Assim, a galera Muito doido Virou um ponto turístico Isso, vão lá Pra ver vocês Tirar foto Pra ver Pra ver mamãe Só que mamãe é muito interesseira Mamãe Ela botou câmera Na casa dela Então se ela ver o povo Com mochila na mão Com presente Ela sai e atende Se ela ver sem mochila Não atende de jeito nenhum E o povo fica lá Ela não vai sair Não tem nada pra ver Não, ela vai lá E quando tá Ela bota uma vassourinha Pega os presentinhos Dá um tchau pela coisa E entra É, mamãe é a pior de todos Você tá falando sério, mano? Bicha é a pior de todos Você tem 70 anos Ela não tem mais paciência Paciência? Vê o presente Nossa, eu amo você O que você tem? É, vai levar Verificando Tapaué, ela ama Se levar tapaué Ela ganhou a véia Ó, fica a dica pra você Que quer ir lá visitar ela Mas ela continua na vila? Não, ela Hoje ela fica muito comigo Nas outras casas Mas ela fica Meu pai gosta muito de lá Então ele já não quer sair É difícil É, mas eu fiz Fiz uma casa pra ela massa Que agora tá terminando Agora inclusive Porque fez esse problema todo Meu pai não queria Ela queria Pronto, se eu tirar a véia daí Vai separar E aí acaba a família E aí acaba tudo Mas aí Ele concordou Que vai ficar lá e cai A casa dela vai Se entregar esse mês agora Você ainda mora em agosto? Mora em agosto Por que que você Você é aqueles caras Que falam Não, mano O bagulho é aqui Porque tem Geralmente quando um fluência Ele estoura Ele fala Ah, vou pra São Paulo Mas isso aconteceu Na minha outra empresa Que eu fazia parte Eu vim pra cá E não me identifiquei Aí já comecei a fazer Multishow Comecei a fazer televisão Comecei a fazer uma outra coisa Com três meses aqui Eu surtei Eu disse Não, não é minha parada Não é minha realidade Eu acho massa Mas não é Meu negócio é Porque eu gosto muito de circular Na casa da galera E vou Caminho e saio Eu sou muito imperativo E aqui me vê Dentro de um prédio Pra um estúdio Eu disse Não, aí eu surtei E fui embora Aqui é outro ritmo Aqui é outra pegada, mano Aqui a qualidade de vida, mano É perto do Nordeste Perto do Norte Que é de onde o Mítico vem É completamente diferente Diferente Compreendendo Pô, você veio do Norte? Sou de Belém Ah, Belém Já fiz muito show lá também Lá você Meu Deus É muito show Torradaço É lotado É uma das maiores praças Inclusive Um beijo pra Belém Uma coisa que eu vou te zoar Zoar não Que isso é bom, né Minha mãe Meu Deus As mães gostam, né Minha mãe nem me assiste direito Meu filho Tô sabendo que o Carlinhos Vai no teu programa Vai, mano Manda um beijo pra mim Não sei o que E aí Ela falando com as amigas dela E eu também já vi Alguns memes Alguns zoeiros Que as mães Elas gostam, velho Elas gostam Por quê? Por quê? Qual que é o seu segredo Com as véias? Cara Eu acho que Porque eu comecei a filmar Minha mãe Eu acho que a parada Tá toda aí Como eu tratava minha mãe Minha mãe é empregada doméstica Minha parceira Que ela é minha parceira Isso é muito A gente divide muito bem isso Então daqui a pouco Empregada doméstica Preta Que apanhou de patrão Que sofreu um monte de coisa E surda E a história dela é muito foda Também é surda Você fala Libras? Não Mas ela consegue Ler os lábios Então tem muito A história dela é muito foda Porque eu cresci vendo Já contei isso algumas vezes Eu cresci vendo minha mãe Ser chacota lá na rua Minha mãe já apanhou De marginal na rua O pessoal ria dela Tipo assim Era cada parada absurda E ver Então as mães Que começaram a ver isso Minha mãe tá em Paris Comigo Nossa Que louco Então minha mãe tá Fazendo show No espaço das Américas Pra 10 mil pessoas Então Show nos Estados Unidos Show na Europa E a galera vendo Que a gente tem uma parada Real ali Então as mães Querem ser tratadas Da forma Que elas veem E é uma coisa Que eu sempre bato na tecla Véi Mãe é só A gente fica escutando Isso a vida toda E geralmente A gente vai deixando Pra lá Esquece da benção Entendeu Véi Mãe é uma Você tem que olhar Pra ela Hoje por exemplo As vezes eu trago Minha mãe Só pra ficar olhando Pra ela Fazendo a comida Eu gosto de ficar Olhando pra ela Sabe Sentindo que ela tá Ali do meu lado Porque véi Isso é doido É o maior amor Que existe no mundo Verdade E teve um tempo Que eu não Que eu não Não valorizava isso Como muita gente Nesse adolescentezão ali Porra E hoje não Hoje minha mãe é A protagonista É engraçado você falar isso Porque geralmente Quando a gente envelhece Que a gente dá Não todos Mas praticamente a maioria Dá esse valor Que tem que ser dado Pra mãe Não sei porque Eu acho que quando a gente Fica um pouco mais maduro É que quando a gente é moleque A gente acha que mãe é pra sempre É E tem um momento E tem um momento Que a gente troca a mãe Pelos amigos Troca Troca real Pai e mãe pelos amigos Você chega em casa E não dá nem satisfação Você não conversa em nada Você mal vê seus pais E tipo E eu sempre digo às pessoas Velho É um passo pra sua mãe Virar sua melhor amiga E seu pai Só depende de você Porque eles vão ser Outra cabeça sempre Minha cabeça já não vai ser A mesma do meu filho Que virá E assim sucessivamente Mas aí quando você Destrava esse negócio Você percebe que dá Pra zoar e ficar junto E você diz Olha eu tô aqui Pra ser seu amigo também Dá super certo Pô Eu vi o Meirelles E eu acho que O Meirelles falando disso Quando ele veio aqui Ele falou assim Pô Às vezes a gente mora longe dos pais Eu vejo meu Via meu pai uma vez no ano Então meu pai ele tem Vai sei lá 60 anos 70 Que ele viva mais 15 Mais 20 Eu vou ver meu pai Só mais 20 vezes Verdade Então Você fica assim Mano É verdade né É verdade Então Essa parada que você faz Mesmo que Mano eu quero estar com a minha mãe Que nem Todo domingo eu vou em casa Teve dois domingos Que eu não fui Que eu tava muito na correria Fazendo outras coisas Eu já não fui Eu fiquei Caramba mano Faz falta né mano Mano eu vou lá Às vezes pra ficar no sofá É isso Exatamente Vindo ela arrumando as coisas É uma recarga de energia Ela brigando com alguma coisa E outra coisa A gente também não escuta muito a mãe Já percebeu? Ela começa a falar Você já perde Não velho Vai escutar os papos dela Da vizinha Do carnê que deu errado Do bujão que secou Entendeu? Para pra ouvir Porque eu digo Velho Eu nunca perdi Espero não perder tão cedo Mas velho Quando perde Eu acho que deve ser um negócio Um buraco que não cicatriza nunca Então Principalmente nesse momento Fica perto da sua mãe A gente dá tanta bola Pra uma galera Que nem gosta da gente Fica ali escutando Falar um monte de abobrinha Todos os dias E a gente lá Não sei o que É a mãe E como é que foi pra sua mãe? Porque pô Ela levava essa vida De empregada doméstica E do nada O filho dela Virou um fenômeno Um astro E a vida dela mudou Completamente também Sim Aí ela humilhou as irmãs Que era rica Foi a primeira coisa Que ela fez Isso é tudo pobre Com as irmãs Que toda a vida Teve dinheiro em casa Na praia Ela fez a sua mais rica De todas Junta todas Chega ao meu valor Vai pra pra lá Que eu vocalizo Lá pra Paris Vai esquece Primeiro ela tombou A família E depois ela Mas ela gosta Ela gosta dessas coisas Ela gosta Romanel Ela gosta de se mimar Até no dedo do pé Não É um negócio absurdo Então ela se adaptou Muito fácil a vida Ela sabe o que vestir Ela sabe o que comprar Parecia que ela já estava Pronta esperando Esses 70 anos Que ela se pegou Eu estava tudo lá Esperando pra ela Na hora que você falou Já tinha tudo certo Na hora que ela falou Mãe, tô rica Tô preparada Pode vir Amanhã não é vai lá Amanhã não é vai lá Aonde? Qualquer lugar Qualquer loja Que você me levar Eu vou estourar E o único problema É que ela disse Que eu ainda roubo ela Só que sou eu Que dou o dinheiro dela Você rouba ela? Até hoje Geralmente as pessoas Eu acho que ele me rouba Eu já peguei várias vezes Ela comentando com as pessoas Digo mamãe Sou eu que dou o seu dinheiro Como é que eu vou roubar O dinheiro que eu tô lhe dando Mas era pra me dar mais Exatamente 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 Caralho mano Que foda Que foda saber essas paradas Então você e sua mãe É Não, casado Um encargo Casado, casado Casado demais E então Outra merda Se você viesse pra São Paulo Você ia ter que trazer ela Ia ser Sim, sim Ela viria numa boa Certeza Você acha que sua mãe Viria, viria Ela ia gostar mais do que você Ia gostar mais do que eu Gente, com certeza Ela ia tirar onda Nos shoppings Nas coisas grandes Mas essa parada Que o Carlitos falou Pô, sua mãe já tava preparada Mas quando você começa A ganhar o dinheiro E você não tem nada Você não sabe pra onde começar Se você não tiver um auxílio Você quer que eu vou comprar um carro Pobre é o cão Não quer a casa Você não tem nada Você não tem nada Você não tem nada